Conectando, agora tá indo, tá vendo? Tá pegando o áudio da TV também, pode ver que vai na barra ali, né? Acho que dá pra controlar o áudio também. Aqui tá contando o tempo já, tá vendo? 17 segundos, 18 segundos, tá ali, né? É porque aqui é bem pouco, né? Agora, deixa eu ver o outro. Eu nunca usei essa captura rápida, né? Falar a verdade, eu nunca usei essa captura rápida, né? Então, eu acho que...